E Síria, a mesma coisa, ok? Então, Israel está em volta de Síria, que é o governo agora militar, Líbano também, Egito, o único lugar que ainda continua, a família Hashami, que são descendências de Muhammad, Amar, Marroco e Jordânia, o rei Hussein. Agora, em 1964, mais ou menos também, em 2005, Abdu'l-Nasar começa a ser o líder do povo árabe, ok? Que na primavera dos árabes começam, a primeira edição é nessa época. E Síria, Jordânia e Egito fazem um acordo de aliança, que nem Tecópolis, na época dos romanos, com esse tipo de aliança. Se um deles vai ser atacado, o outro vai ajudar. E se um faz ascenso de guerra, o outro vai participar. Então, em 1967, no início, esse Abdu'l-Nasar tinha, no deserto da Sinai, tinha as tropas da ONU, por causa de outra guerra, que Abdu'l-Nasar entra dentro de Suez, ok? Então, já é nos anos 56 da Abdu'l-Nasar, agora vamos corrigir, do Egito, ok? Ele bloqueia, ele pega o canal de Suez para ele, e quem fez o canal de Suez tem uns ações, e são os ingleses com os franceses, ok? Aí os franceses e ingleses pedem ajuda de Israel, e tem a guerra de Sinai, se chama, ok? Mas Israel está continuando muito assim, entrando dentro do Egito, a América faz veto, Israel volta para a fronteira, e nesse ato, Israel recebe dos franceses o mirage, e nesse inteirinho tem a guerra fria entre União Soviética e a América, ok? Entre o cosmonismo e a democracia, ok? Tudo isso nessa época, sim. Abdu'l-Nasar, no ano 60, ele bloqueia, no 67, ele bloqueia o canal, que sai depois do canal Suez, que sai para os navios de Israel para o mar chinês, ok? Para exportação. Isso é ato de guerra. Israel declama, declara na ONU, protesta, tudo, nada acontece. Agora, o exército de Israel é muito pequeno. Nós não tínhamos muitas armas, que nem outros países que estavam fornecidos pela União Soviética. Vocês lembram a história que eu contei para vocês, o espião Eli Cohen, ok? Lembram? Então, nesse inteirinho também, na Síria, eles também estão ajudando como fazer bunkers, tudo isso, brigos contra aéreos e tudo isso. Então, o que acontece? Israel começa a investigar como funciona o exército dos Egitos, ok? Principalmente, a única sistema, tem os MIGs, que são os aéreos da União Soviética super modernos. Aí, eles começam, então, para ganhar, eles precisam bombardear. E eles descobrem que, todo dia, às 15h para 7h, os pilotos do aeronáutico do Egito vão tomar o café da manhã. Eles esperam durante duas semanas. Tem aqui, todo mundo está muito intenso. Guerra, não guerra, guerra, não guerra. A situação econômica de Israel está muito péssima, muito. Era lugar, tempo que davam cupons para as pessoas. Estava uma situação muito mal aqui em Israel. E aí, eles descobrem que, 15h para 7h, os pilotos estão fazendo, tomando café da manhã. Então, os pilotos de Israel levantam e, em 45 minutos, destroem toda a aeronáutica do Egito. Tudo. E também, em 1967, 5 de junho de 1967, em 45 minutos, acabou a guerra. Agora, o que acontece? Jordânia, Israel, manda mensagem para o rei Hussein, você não intrometa. Israel não tinha nenhuma intenção de conquistar isso. Não estava no plano de unir Jerusalém. Nada. Mas, sempre aqui em Jerusalém, no Monte Scopus, tinha exército disfarçado de policiais. E no Monte Sião, também pertencia a Israel. Também lá tinha. Quando Jordânia entra no lugar que era na ONU, que fica no sul, perto do Ramat Rahel, Israel, fala, é ato de guerra, começa a bombardear Jerusalém. Aí, Israel, fala assim, então, é agora. Esses que foram expulsos, que moravam no bairro dos judeus, que vocês hoje passaram, que eles foram, por causa da guerra da independência, Israel não tinha como proteger os cidadãos dentro da cidade velha, do bairro dos judeus. Eles foram como prisioneiros, saíram pela porta de Sião. 19 anos depois, eles eram os soldados, voltaram, ocupam. E aí, naquele filme, pequeno filme que vocês viram, que está perto do Cotter, lembra que agora que a gente fez no passeio do túnel, que estavam os soldados, onde que está o muro, que era uma pequena, assim, corredor? Aí, em 67, 5 de junho de 1967, eles conquistam a cidade velha. E a última conquista é 9 de junho, quando o primeiro-ministro fala, a gente precisa conquistar Golã, para pegar as fontes que entram no Rio Jordão. E assim, a gente conquista o Monte Hermon e a coluna de Golã, que vocês viram também, estrategicamente, estão em cima da Galileia. E assim, acaba, e por causa desse milagre, que é Davi contra Goliat, Golias, ok? Então, fica esse, então. Agora, não só isso, muitos soldados, tinha aqui o Rabino, Rabino Goren, que ele deu para cada soldado o livrinho de Salmon. E eles punham aqui no peito para ir, assim, muitos foram salvos, que a bala ficou no livro e não atingiu eles. Tem muitos, 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 e tem uma grande batalha que morreram aqui muito, que é mais um pouquinho no norte, que se chama Givata Tachmoshet, a montanha da munição. Essa montanha, os sírios, os russos, a União Soviética, eles fazem um monte artificial que Israel não sabia, não tinha inteligência, e dentro tinha um labirinto de bunkers. E os soldados estavam aí. Quando os soldados começaram, eles morreram que nem mosquitos, ok? Que nem moscas que atiraram neles. Não sabiam como até encontrar que tem um outro lugar que pode sair assim. E tem umas canções, nessa época, Jerusalém de Ouro, muitas canções de guerra sobre a guerra dos seis dias. Tem uma canção que uma criança canta, se ela está chorando ou ela está rindo, porque toda hora os sírios estavam bombardeando a Galiléia. Minha filha, você está chorando ou está dando risada? E agora, depois da canção, olha só em cima, hoje não tem mais canhões, agora tem árvores e flores. Tem cada canção muito, muito assim, dessa época. E assim acontece. Só que acontece, de vez de pegar isso numa coisa positiva, Israel fica muito arrogante. e de vez de começar a fazer negociação de lugares para proteger, leva 50 anos que nós estamos com a Cisjordânia. Gente, mais de um milhão de árabes estão aqui? Não estou falando árabes israelenses que estão aqui. Não, esses árabes que nem... Antes de Gaza e tudo, nós não precisamos disso. Precisa fazer, começar a dar, ok, tem Belém, tem Jericó, tem NABs que precisam continuar. Só que dentro deles, tem também muita discussão. Mas não é nós que precisamos organizar isso. Precisa chegar num acordo. Ok?